Entendimentos. ...constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 2.142, 2.240, 2.024, no primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de lei 2.267, 2.309 e 2.308, 2.024, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da deputada Ana Paula Siqueira encaminhando as notas taquigráficas da oitava reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ocorrida em 16 de maio de 2023, e solicitando a sua juntada ao projeto de lei 735-2023. Anexe-se ao referido projeto de lei. O ofício do deputado Antônio Carlos Arantes encaminhando nota técnica do DR e comprovante de falecimento do senhor Antônio Ernesto Verna de Salvo, e solicitando sua juntada ao projeto de lei 2.099-2024. Anexe-se ao referido projeto de lei. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sob a mesa, requerimento de retirada de pauta do PL nº 2.309-2024, de autoria do deputado Tiago Cota. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi vossa excelência a palavra pela ordem, até para poder explicar quem está nos acompanhando aqui. Vossa excelência sempre atento, vossa excelência sempre democrático e vossa excelência quer realmente o melhor para os servidores públicos, tanto civis como militares. Mas eu falo aqui, presidente, de forma muito especial para os servidores da segurança pública que nos acompanham aqui no plenarinho. O café já está lotado. Nós temos aqui, na porta da Assembleia, aqui na Rodrigues Caldo 79, uma outra multidão de servidores, de soldado a coronel, de investigador, delegado-geral de polícia, policiais penais, sócio-educativos, soldados da PM, do bombeiro. Ou seja, nós temos um grande número de servidores que estão acompanhando os trabalhos. Hoje, para que o nosso servidor da segurança pública entenda os trabalhos aqui da comissão, nós fizemos um apelo, um apelo para que a CCJ pudesse retirar o PL 3.62. Esse projeto foi negociado com os senhores e as senhoras? O governo negociou com algum sindicato, associação? Não. Não negociou comigo, não negociou com o deputado Caporezzo, que inclusive pediu para registrar que perdeu o voo em Uberlândia, portanto não foi possível chegar aqui em tempo hábil. Fica aqui registrado a pedido do colega deputado Caporezzo. Não negociou com o deputado Coronel Sandro, não negociou com nenhum parlamentar. E o governo, deputado Bruno Engler, ele tem agido aqui de forma a atropelar os próprios parlamentares das comissões. O deputado Tiago Cota hoje é o relator do PL 2309, que concedeu, ou que concede os míseros 3.62. Eu não sei se a Câmara está focando aqui, a Câmara da Assembleia, não sei se a Câmara da Assembleia está focando este cartaz que eu fixei, se não está, por gentileza, fixe. Nós estamos aí e isso aqui é o que o governador nos deu. Isso é o que o governador nos deu. Ou seja, o governador concede para o serviço público 3.62, mas para a casta, para a verdadeira casta, foi 300%. E eu quero aqui, deputado Bruno Engler, chamar a atenção no seguinte, eu pedi à nossa consultora que pudesse trazer aqui o projeto de resolução da mesa, que aumentou os 300% para o governador. no mérito, diz o seguinte, a fundamentação do projeto, no mérito, a proposta visa a uma recomposição das perdas decorrentes da inflação acumulada, considerando-se o fato de que os valores atualmente pagos estão em vigor desde 2007. Ou seja, o governo, na época que pediu para a Assembleia apresentar este projeto, alegava que estava de 2007 a 2022 sem sequer reposição da inflação. Mas pasmem, senhores e senhoras que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, pelas redes sociais, esse período totalizava 147% de inflação. Mas o que foi aprovado aqui na casa? Deixa eu pedir até renovar aqui esse cartaz. O que foi aprovado não foi isso. O que foi aprovado foi 300%. Está aqui, olha aí. Esse foi o valor que foi aprovado. 300% para uma inflação de 147%. Ou seja, presidente, não é justo que os servidores tenham 3,62% enquanto a casta, chamada Romeu Zema, chamada Mateus Simões, os seus secretários e os seus adjuntos, têm obtido 300%. Por isso, nós estamos pedindo para que o projeto 3,62, ou seja, o PL que trata de 3,62, que é o 2,309, seja retirada a pauta. Para quê? Para que o governo possa discutir conosco. 300% para a casta. Nós fizemos a conta, inclusive o ex-colega deputado Sábio Sousa Cruz falou, deputado Sargento Rodrigues, faz as contas aí. 3,62 para atingir os 300%, sabe quantos anos nós vamos levar, gente? 80 anos tendo 3,62. Então, presidente, eu pedi a palavra pela ordem para dizer a todos que estão acompanhando pela TV Assembleia, pelas redes sociais, que nós não vamos aceitar os 3,62, que nós temos que retirar o projeto da pauta. E pasmem, pasmem, senhores e senhoras, achamos que o governo tinha criado um pouco de juízo, juízo, viu, deputado Charles, achamos que o governo tinha criado um pouco de juízo. Aí eu deparo agora, às 9h10 da manhã, com a pauta de amanhã, com o projeto do IPCENG e do IPSM às 9h30. Está aqui na pauta. Olha, nós não vamos arredar o pé. Nós não vamos arredar o pé desta comissão, da Comissão de Administração Pública, da Comissão de Segurança, da Comissão de Fiscalização. Parece que alguns ainda não entenderam. E os senhores, colegas deputados, o que o governo propõe para recompor de perda inflacionária, ele sequer, sequer lembrou que ele não deu a inflação, deputado Bruno Engler, de 2022, que foi 5,79, e de 2023, que é de 4,62. Uma sobre a outra representa 10,67. E, apenas para concluir, deputado Bruno Engler, eu quero aqui trazer uma outra informação importante para o líder de governo, para os nossos colegas deputados que aqui acompanham, o deputado professor Cleito, que acabou de chegar, deputado da colega Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, o líder de governo, eu e o deputado Charles Santos e o deputado Bruno Engler. Esses dois requerimentos aqui, deputado líder de governo, é de minha autoria, votado por todos nós em plenário e encaminhado ao governo no dia 10 de abril. Vou repetir, 10 de abril. Que requerimento é esse, professor Cleito? Uma fazenda, outra CEPLAC. Pedindo para o governo cumprir a Lei 24.260 de 2022, que determina que até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, ele oficie a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária da Assembleia, qual foi a inflação do ano anterior. Deputado João Mangalhães, vou fazer um apelo à V. Exª, até para orientar o relator da matéria, o deputado Tiago Cota, cobrado ao governo essas informações que os 30 dias já passou, deputado Bruno. Isso aqui, deputado Charles Santos, são dois ofícios assinados pelo presidente da Assembleia, requerimentos que nós aprovamos em plenário, pedindo a CEPLAC e a Fazenda que informe qual foi a inflação do exercício 2022 e 2023. Já se passaram 30 dias, fechou no dia 10 de maio, na sexta-feira, e até a inflação agora, deputado João Magalhães, não tem resposta. Aí, deputado João Magalhães, deputado João Magalhães, aí o governo fica chateado quando a gente convoca. Ah, mas o Sargento Rodízio convocou de novo. Como é que eu não vou convocar um secretário que recusa cumprir a lei? Ou a Assembleia está com cara de palhaça, ou eles vão cumprir a lei? Isso aqui são requerimentos aprovados no plenário. A não resposta, o não cumprimento é crime de responsabilidade. E aí eu pergunto, deputado Bruno Engler, se essas respostas tivessem vindo, deputado Tiago Cota, vossa excelência estaria com essa informação já pronta para fazer o assessoramento de vossa excelência, como relatou. Será que o governador fez com vossa excelência? Jogou uma bomba na sua mão. Jogou uma bomba na mão do deputado Charles Santos com o IPSM e jogou outra bomba na sua mão de 3,62, enquanto o governo, enquanto a verdadeira casta, a verdadeira casta teve 300%. Então eu quero aqui direcionar a minha palavra, e já encerro, deputado Bruno Engler, aos servidores da segurança pública. O governador chamou a todos vocês de casta privilegiada. O governador zomba dia e noite dos servidores. O governador debocha. O governador tem uma atitude de escárnio, que nem os próprios deputados da base dele entendem por que ele provoca tanto o servidor. Nem os deputados da base ficam assim, pelo amor de Deus, se ele ficasse calado, ele já nos ajudava. Nós estamos aqui com a bomba do IPSM na mão, porque o IPSM vai quebrar o IPSM, vai quebrar, simplesmente vai quebrar com a proposta que o governo mandou. Agora o governo quer enfiar a goela abaixo 3,62. Olha, eu vou falar uma coisa para os senhores e as senhoras aqui, eu não tenho pressa de votar 3,62 não. Eu estou aqui com a relação dos colegas deputados que votaram a favor dos 300% do governo. Estou aqui com a relação. E eu peço aos senhores deputados e deputadas, pelo amor de Deus, não aceite votar uma migalha, não aceite, porque é um afronto ao servidor, é um desaforo, é um deboche, não podemos aceitar. E é por isso que nós estamos conclamando, é por isso que nós estamos convocando, você saia da zona de conforto, para de culpar o colega, para de ter preguiça, para de enrolar e enganar você mesmo, para de sabotar você mesmo. Vem para a luta, vem pressionar os deputados, vem pressionar o governo. Quem sabe assim, presidente, o governo vai nos ouvir. Então, eu quero dizer o seguinte, eu pedi nessa reunião, antes de começar, ao presidente Bruno Engler, que a gente fizesse um acordo para retirar o PL 2,309 da pauta. Já tem outra reunião chamada às 16 horas, para não votar agora, porque eu não vou deixar, eu vou utilizar de todos os instrumentos regimentais. E amanhã, hoje, às 16 horas, nós precisamos da vigília de vocês e amanhã também às 9,30, que o projeto do IPSM está aqui pautado. Presidente, eu quero agradecer a paciência de V. Exª, mas V. Exª sabe o tanto que isso nos é caro. V. Exª sabe o que isso representa para o nosso trabalho aqui na Assembleia. É a voz daqueles que não têm voz, presidente. É aqueles lá, olha. O IPSM vale uma guerra. O governo, além de retirar, através do IPSM, eu falo, deputado, tem uma coisa a ver com outra? Tem. No IPSM, ele manda um projeto que vai descontar a mais no contra-cheque dos militares, 5,5. Aí ele vem com a reposição de 3,62. No frigir dos ovos, aprovados os dois projetos, o governo não te deu nada e ainda tirou 2% do seu salário. Essa é a matemática do governo. Então, presidente, eu não poderia deixar de informar aos senhores e senhoras que eu estou propondo a retirada do projeto, porque os outros que estão aqui, eles estão atualizando a inflação dos poderes, com a exceção da Defensoria Pública. A Defensoria Pública está dando a de João Sem Braço. está tentando aprovar o projeto de lei aqui para fazer, deputado Bruno Engler, para fazer aumento salarial de defensor através de resolução. Isso é absurdamente ilegal. Essa comissão tem o dever de controle de constitucionalidade. Ela não pode permitir que a Defensoria Pública aprove, além de elevar o salário do defensor ao salário de desembargador, que é de quase 42 mil reais, aos demais desembargadores, eles estão aprovando por resolução. A Assembleia já tentou fazer isso e a lei caiu. A Assembleia já fez isso no passado e teve que corrigir. Nós tivemos que votar outra lei em plenário. Então, não é possível que a Defensoria Pública vai ter uma chancela. Já vou avisando aqui aos colegas e aos meus pares. Vou aportar, vou aportar substitutivo lá no plenário para que o projeto da Defensoria Pública seja corrigido. Quer aprovar através de lei? Ótimo. Mas através de resolução para o defensor público geral. Aprovar? Desde quando? Desde quando? Se o comando jurídico manda aprovar por lei, a Assembleia vai aprovar, permitindo que o defensor público geral aprove o salário dos demais através de resolução. Não pode. Então, muito obrigado, deputado Bruno Engler. E eu peço a V. Exª que mantenha o nosso acordo de retirar de pauta o PL 2309. É um escárnio para todos os servidores. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. V. Exª, sempre muito bem-vindo em nossa comissão. A gente sabe da luta do senhor em relação a essa pauta e da importância que isso tem para a vossa senência. Deputada Beatriz, eu vou pedir só a compreensão da gente votar o requerimento, depois eu preciso suspender a reunião para que possa abrir a administração e, assim que a gente retomar os trabalhos, lhe conceda a questão de ordem. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Estão suspensos os nossos trabalhos. Posso pedir a aprovação. Servidores que ocupam as galerias aqui do Plenário 4. Presidente, o meu pedido pela ordem, a vossa excelência, tem um único objetivo. Se todos nós olharmos ali a galeria, nesse momento, nós que participamos das comissões de mérito, nós vamos ver que está faltando alguém. Olha lá. Está faltando alguém. Alguém que até quarta-feira da semana passada estava, deputado Roberto Andrade, em todas as nossas reuniões, audiências, todas as discussões relacionadas ao serviço público. Saía lá de Sete Lagoas, geralmente em caravana. Geralmente não, sempre em caravana. passava o dia nessas galerias separadas por vidro, voltava no dia seguinte, se fosse necessário. Mas hoje ela não está lá. Eu pedi pela ordem, porque ainda em tempo, é a nossa primeira comissão do dia, que nós possamos, nesse momento, reconhecer a importância da professora Flávia Saturnino. Tem um cartazinho ali, olha, pela luta, pela sua liderança, não só em Sete Lagoas, mas em toda aquela região, em defesa dos profissionais da educação. Muito duro para nós, quando nós fazemos essas lutas, que são muito difíceis, e as vitórias elas são muito difíceis, e elas são muito raras, para nós é muito difícil perder pessoas importantes como ela. Então, eu queria, no primeiro trabalho, aqui da Assembleia, que não conta com ela na galeria, eu queria pedir a essa comissão e a todos que estão presentes, aqueles que se sentirem confortáveis, que nós pudéssemos prestar uma homenagem à professora. Se eu mostrar a foto, todo mundo vai lembrar. O deputado Douglas Melo vai lembrar mais ainda, porque era a Flávia responsável de sempre pedir ao Douglas que votasse com a gente, que votasse nas nossas emendas, que votasse nos nossos projetos, e que sempre lembrava a ele da existência dos profissionais da educação e de como os profissionais da educação eram vigilantes. E, a partir dessa semana, a gente já não conta mais com ela. E a gente tem que aprender a ter memória daqueles que fazem a luta conosco. E a luta dos profissionais da educação é uma luta muito difícil, muito dura. Governos nos desrespeitam muito, e esse governo do Estado nos desrespeita muito. Eu gostaria que não fosse tão necessário a presença tão cotidiana dos profissionais da educação, porque, quando eu olho para eles, para elas, eu sei aqueles que passaram a noite viajando, eu sei aqueles que vão voltar à noite viajando e vão para a sala de aula na manhã seguinte. Eu sei da história de muitos deles. Então, é muito sacrificante fazer uma luta nas condições em que o governo do Estado trata os seus profissionais da educação e os servidores públicos. Então, eu queria pedir, presidente, regimentalmente, que nós pudéssemos dedicar um minuto de silêncio em memória da professora Flávia Saturnino. É regimental. Declaro um minuto de silêncio em memória da professora Flávia Saturnino. Obrigada. Obrigada. Aplausos Sob a mesa, requerimento de inversão de pauta do deputado Tiago Cota para que seja apreciado em último lugar o PL 1990-2024. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento com voto contrário do deputado Charles Santos. Ah, não. Estou votando agora? É o requerimento de inversão. Achei que vocês iam votar só contra o tremendo. Vou colocar em votação novamente, que parece que coloquei em votação muito rápido. Você vai votar contra o seu próprio requerimento? Em votação, o requerimento. Mais uma vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Pois bem, em votação, em discussão... Em discussão, o projeto de lei... Em discussão, o projeto de lei 1990-2024, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A pedido do deputado Sargento Rodrigues, a gente suspende por um minuto. A seguinte redação, artigo 2º. O subsídio dos defensores públicos de classe especial não poderá ultrapassar 100% do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Indago ao relator se entende que é necessário acatarmos a emenda. Senhor presidente, a emenda diverge, inclusive, do texto apresentado no projeto, e a gente traz aqui, subsídio dos defensores públicos de classe especial não poderá ultrapassar 90,25%, 90,25% dos subsídios dos ministros do STF. Portanto, entendemos que há necessidade da discussão, sim, mas adiante, na comissão de mérito, um caminho pela rejeição da emenda. Perfeitamente, senhor presidente. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Deputado professor Cleio, deputado doutor Jean, deputado Lucas Asmar, deputado Roberto Andrade. Não é de hoje que a defensoria pública do Estado de Minas Gerais venha usando artifícios para burlar uma série de questões salariais. Ao longo dos últimos três mandatos, eu tenho alertado a todos que a defensoria vinha, o seguinte, deputado Bruno. Era projeto de lei aumentando o salário ou a inflação dos servidores. Eles, pup, entravam na mesma canoa. Ora, eram membros de poder. Eles, pup, entravam na mesma canoa. Estavam no modelo híbrido. Depois de duas legislaturas batendo essa tecla, a gente conseguiu se separar. Por que eu estou falando isso para quem está nos assistindo entender? Salário de deputado não é reajustado com o salário de servidor da Assembleia. Salário de desembargador e juiz não é reajustado com o salário do servidor. Salário de promotor e procurador não é reajustado com o salário dos servidores. São duas, são dois projetos diferentes. Depois de duas legislaturas batendo, nós conseguimos. Só que agora, a emenda que nós apresentamos, e é bom, Lucas Asmaio, doutor Jean, os senhores prestaram atenção. O que a proposta está ali no projeto é, o salário dos desembargadores de classe especial não poderá ultrapassar o salário do ministro supremo. Ou seja, deputado professor Cleit, eles estão furando o subteto do Estado, não é do desembargador, não. Pega aqui o projeto do salário do governador. Olha aqui, está aqui a fundamentação. Olha a fundamentação. Para tanto, foram utilizados como referência os subsídios estabelecidos para o desembargador do Tribunal de Justiça. Estão usando a do Supremo. Nessa proposta, eles estão furando o subteto. Olha, viraram agora a casta da casta? Eles vão ganhar igual o ministro supremo? Porque não pode ultrapassar 100% o salário do ministro supremo. Só que existe um subteto no Estado, que é referência que o próprio governador usou. E aí eu pergunto, a Assembleia vai endossar uma aberração jurídica dessa? Foi por isso que eu apresentei a emenda, botando o seguinte, não poderá ultrapassar, Lucas Asmar, 100% do salário do desembargador. É isso. Poxa, não pode ultrapassar 41.500 hoje. 41.500. Enquanto isso, os servidores estão amargando aqui, 3.62. É, acho que o governador pode incluir a defensoria também, no meio da casta. Casta. Quando eu cheguei aqui, Bruno, um defensor público ganhava 5 mil reais. E foi subindo, subindo, subindo. Agora eles querem ganhar mais que o desembargador, que é a referência do Estado. Está aqui o projeto do governador. Olha a fundamentação. A referência é o salário do salário desembargador. A referência deles ali é do ministro supremo. Onde eles arrumaram isso, gente? Defensoria está em outro planeta. Outro planeta. Então, a minha emenda, ela corrige definitivamente. Eu peço aos colegas deputados que votem. Mas eu já vou avisando a defensoria. Se a emenda não for corrigida aqui, ela será portada em plenário. Mas nós não vamos sossegar, enquanto a Assembleia não acordar. A Assembleia tem que acordar também para essa aberração. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, o projeto de lei salva emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos colocar agora, em votação, a emenda número 1 de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os que queiram rejeitar, não manifestem. Isso aí é subentendido. Está rejeitada a emenda número 1 do deputado Sargento Rodrigues. Passamos agora à apreciação do projeto de lei 2142-2024, que fixa o percentual relativo ao ano de 2023 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público. de autoria do Procurador-Geral de Justiça, relatoria do deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei epígrafe fixa o percentual relativo ao ano de 2023 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. O projeto de lei em análise determina que o valor dos multiplicadores a que se refere o item 4 do anexo 4 da lei 13.436, 30 de dezembro de 1999, que contém a tabela de escalonamento vertical de vencimento dos servidores do Ministério Público do Estado, fica reajustada a partir de 1º de maio de 2023, em 4,18% dos termos do inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição da República. O projeto estabelece que as despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado, conforme o artigo 3º, e que a implementação do disposto nesta lei observará o previsto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal, 101 de 4 de maio de 2000, conforme o artigo 4º, sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a proposição confere efetividade ao disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos. Artigo 37, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Quanto à iniciativa da proposição, entendemos que está de acordo com as disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República, no parágrafo 2º, no artigo 127, e a Constituição Estadual, no inciso 1º do artigo 122, asseguram ao Ministério Público a autonomia funcional e administrativa, podendo este propor ao Poder Legislativo projetos de lei que versem sobre a política remuneratória de seus cargos e serviços auxiliares. registramos, senhoras e senhores, que o autor do projeto anexou o documento para fins de cumprimento do artigo 16, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, de acordo com o ofício 367-2024 do Procurador-Geral do Estado, na previsão de receita corrente líquida para o presente exercício. O Ministério Público está dentro dos limites de despesas com pessoal dispostos no artigo 20, inciso 2, alínea D, e no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De todo modo, caberá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, durante a tramitação legislativa, a análise meritória dos referidos dados e dos aspectos atinentes ao âmbito financeiro orçamentário. Em face dos postos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.142, de 2024, é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer... Para discutir, presidente. Com a palavra para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, mais uma vez, então, bom dia a todos os colegas, parlamentares, aos servidores que acompanham os trabalhos aqui da Assembleia. Começamos pela Comissão de Constituição e Justiça, mas já se encontra aberta a Comissão de Administração Pública e daqui a pouco, imagino, será aberto, o presidente já está aqui, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pedir para discutir, presidente, porque quero destacar a contradição do governo Zema em relação a todos os demais projetos que tramitam neste momento na Comissão de Constituição e Justiça. Quando o governo Zema optou por um reajuste de 3,62%, foi de uma maldade gigantesca, porque o governo Zema não reconhece a inflação do último ano e pega um reajuste, que é específico da educação, estabelecido pelo Ministério da Educação e o Ministério da Economia, para estendê-lo a todos os servidores. Então, é uma aberração o projeto que o governo Zema encaminha à Assembleia. O projeto que está em discussão neste momento, o relator acabou de apresentar o seu parecer, e os demais projetos que serão discutidos e votados aqui na comissão, esse projeto, por exemplo, é de 4,18%, retroativo a 1º de maio de 2023. O próximo projeto, que é a da revisão dos vencimentos dos servidores da Defensoria Pública, é de 4,5%. Depois virá o projeto do Tribunal de Contas do Estado, de 4,62%, retroativo a 1º de janeiro de 2024. Depois será votado o projeto da revisão anual dos vencimentos dos servidores do Tribunal de Justiça, de 4,18%, retroativo a 1º de maio de 2023. E o projeto 2.309, que já foi retirado da pauta desta reunião, 3,62%. Alguém poderia explicar? Por que o governo do Estado está pegando um percentual de um piso nacional que ele não paga para fazer o quê? Porque isso não é recomposição da inflação, isso não é ganho real. Então, esse projeto do governo Zema é o quê? Nós vamos debatê-lo, imagino, no período da tarde, de que já está convocado uma nova reunião da Comissão de Constituição e Justiça, mas é uma situação absurda, porque o governo Zema também, ao apresentar esse percentual, que é o menor de todos os projetos de reajuste que serão votados aqui na Assembleia, nessa comissão e nas demais, esse percentual do governo Zema explicita uma estratégia. Primeiro, de não reconhecer a diversidade do serviço público e as especificidades. Se eu pensar na categoria da educação superior, categoria da educação superior, que está em greve, a UENG, 3,62 não impacta em absolutamente nada na vida desses profissionais, que ganham como vencimento básico professor universitário menos do que o salário mínimo, que uma professora universitária, quando tem uma licença maternidade ou uma licença médica, ela tem uma redução da sua remuneração que beira os 50%. Então, a proposta do governo Zema não conversa com a realidade das carreiras de educação superior. As carreiras da segurança pública têm um compromisso, que é de 2019, de uma recomposição de inflação que o governo finge que não existe, ignora. Finge que não existe, finge que não assinou, finge que não se comprometeu e ignora. Se nós pegarmos os servidores da educação, servidores da educação não recebem o piso e com esse 3,62 continuarão sem receber o piso. Por que esse ano o governo reconheceu o reajuste do piso? Em 2022 ele vetou os 33% e, em 2021, ele não concedeu nada. E, em 2020 e 2019, ele também não concedeu absolutamente nada. Hoje, os profissionais da educação ganham metade... Olha lá, o Bidu está com a plaquinha. Metade do que deveria ser o salário, não só da professora, a TB, não só... São cinco minutos de discussão, gente? Não, pode continuar, fica à vontade, deputado. Não, mas eu queria regimentalmente saber se são cinco ou dez minutos de discussão. Só para... Dez minutos. Mas fica à vontade, deputado. Eu agradeço. Os profissionais da educação ficam... Metade do salário fica com o governo. E tem quem... Deputado, só para esclarecer, eu vou até consultar a consultoria, se não me engano, a buzina está errada. Eu acho que discussão é dez, encaminhamento é cinco, uma coisa assim, mas pode ficar tranquilo. É porque eu não sei qual vai ser o volume de discussões e de encaminhamentos no dia de hoje. Então, a gente tem que garantir tudo. E eu não sou membro efetiva da comissão e nem suplente. Então, o meu único momento de fala em cada projeto é esse, da discussão de cada projeto, se eu quiser expressar meu posicionamento. Mas o que eu queria dizer, na verdade, eu já fiz a síntese, gente, é que alguém nos explique o 3.62. Porque, dos demais poderes, é importante a gente lembrar que, periodicamente, a Assembleia vota a recomposição. Então, eu estou vendo o pessoal ali do Sérgio Smig, que faz toda a pauta, toda a campanha salarial, faz as discussões lá com o tribunal e vem para casa, em geral, aquilo que já foi pactuado na negociação com o Tribunal de Justiça. Os demais poderes também vão tendo as suas recomposições anuais, que é o certo. É uma discussão interna. Que é o certo. Você, para recompor o seu salário, todo ano tem inflação, então, todo ano. É por isso que a Constituição Federal assegura a revisão de remuneração, para que o poder de compra do trabalhador não vá diminuindo ano a ano e fique numa situação lamentável. Eu citei algumas carreiras, mas eu poderia citar a carreira dos trabalhadores da saúde, que todos nós batemos palmas para eles durante a pandemia, que eles não têm a recomposição do período inflacionário há quantos anos? Cinco? Dez? Quinze? A gente já perdeu a conta de quanto tempo essa carreira não tem recomposição. Se nós pensarmos, amanhã já está convocada uma comissão de Constituição e Justiça para discutir os projetos do IPSM e do IPSENG. Mas vamos pensar nos servidores do IPSENG. Há quanto tempo eles não têm reposição da inflação? Porque fazerem um ano, que foi o que o governo fez em 2022, numa estratégia, porque a segurança pública e a saúde estavam em greve, então, ali tinha uma estratégia de isolar duas categorias que estavam fazendo lutas específicas, ter feito essa recomposição em 2022 não resolveu o problema, porque o governo passou outros três anos sem recompor a inflação e, portanto, e mais 2023, sem recompor a inflação. Então, você tem uma grande contradição entre aquilo que o governo Zema está praticando com esses ridículos, e os projetos que serão votados agora. Estou vendo o Wagner ali, que é vereador de Belo Horizonte, faz a luta também no Sinjus, não é, Wagner? No Sinjus, presente também. Ou seja, estes projetos, acho que é importante também, a sociedade acompanha muito, as categorias acompanham as discussões, estes projetos que serão votados, estamos agora no debate dos servidores do Ministério Público, eles são resultado de negociações internas, findadas as negociações internas, eles vêm à casa e vão fazer a recomposição da inflação dos seus servidores. O governo não faz negociação interna, não tem mesa de negociação, transfere o conflito sempre para a Assembleia Legislativa. O que nós, deputados, vamos fazer agora? achar que estamos fazendo o suficiente, aprovando 3,62, sabendo que isso é nada na vida das pessoas, porque sequer recompõe a inflação do último ano? Então, o governo Zeme peca em várias... Peca propositalmente, peca em várias questões, e essa é uma delas. Você não tem processos de negociação. O governo Zeme não dá conta do diálogo, não dá conta do contraditório, não dá conta da pressão. Aí manda para cá. E toca, e deixa para a Assembleia esse conflito. Então, eu queria registrar nosso posicionamento, presidente, eu quero lembrar aos colegas que estão acompanhando a reunião, como eu não sou membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, eu não voto, e, portanto, não posso encaminhar ou fazer outros procedimentos que são próprios dos membros efetivos. Mas eu queria deixar explícita essa contradição. Obrigada, presidente. Efeito, obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para discutir. Com a palavra para discutir, deputado doutor Jean Freire. Presidente, colegas deputados, deputada Beatriz colocou tão bem aqui, mesmo esse projeto... Doutor Jean, eu peço só compreensão, a gente volta com a sua palavra, só porque precisa abrir fiscalização, senão vai dar o prazo, eu vou suspender a reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos. do senhor falando. Agora retomou. Por favor, fique à vontade. Espero não interrompê-lo novamente. Tranquilo, deputado Sargento Rodrigues. Próximo, a vossa excelência. Por favor, doutor Jean, não vou mais... Eu estou esperando uns dois segundos para ver se não vai ter nenhum problema. Ok? Vamos lá. Bem, como esse projeto a que se referiu a deputada Beatriz foi retirado de pauta para ser votado no final da tarde, mas é algo que nos incomoda realmente. Se a gente pegar os reajustes, e nós vamos votar, eu voto a favor de todos os PLs, mas o reajuste, uma pergunta que a deputada fala, faz, deputada Beatriz, o que vamos fazer? O que vamos fazer quando o governo coloca um reajuste de 3,62%, uma coisa que nos chama a atenção. Dos projetos aqui, é o menor reajuste. E não estou dizendo que os outros estão altos, dos poderes, mas o governador coloca 3,62%, sai, está fora do país, coloca esse abacaxi, esse pepino aqui, e não vamos deixar esquecer, deputado Sargento, que está aqui na minha frente, 3,62% para os servidores, 300% ao governador e seus secretários. Deputado Ulisses, acho que não está aqui, eu não vou, para não ocorrer nenhum erro aqui, não foi 300 não, viu, gente? Foi 298. Então, 298. 251 de 90 reais. É. Então, e mais para o servidor, apresenta 3,62%. Eu vou relatar sobre isso, quero discutir esse projeto no final da tarde, já deixar aí os servidores, que por acaso não estavam presentes no início dessa reunião, esse projeto foi retirado e vai ser votado no final da tarde, ou vai estar em discussão aqui no final da tarde, mas simplesmente é vergonhoso, é vergonhoso. Para ele, vale 298. Por servidor público, essa merreca, me desculpe a palavra aqui, mas é isso, não cabe outra. E o servidor do meio ambiente, que está desde 2016, esperando, que está desde 2016 com decisão judicial para que faça o plano de carreira deles, e o governo não tem a sensibilidade de dialogar. Dia 12, agora, domingo, eu ia sair na madrugada, de domingo para segunda, aqui, e eu fiz questão absoluta de, no domingo à noite, visitar o Hospital Valle de Chonha, onde eu trabalhei por muitos anos, inclusive na área de enfermagem. E você, por que no dia 12? Porque dia internacional da enfermagem, e essa semana nós estamos comemorando a Semana da Enfermagem, então um grande abraço a cada um, a cada uma que cuida, e tão bem, mas não são cuidados, mas não são cuidados. É um absurdo a maneira que o governo do Estado trata os profissionais de saúde nesse Estado, que nós vamos estar aqui também debatendo. Então, deixar mais uma vez bem claro para os servidores, eu sou membro dessa comissão, o deputado Lucas também, que acho que comunga das mesmas ideias, acho que não tem certeza que comunga das mesmas ideias. Vocês têm, não simplesmente, a nossa solidariedade, porque é fácil a gente falar, às vezes, solidariedade, vocês têm a nossa luta constante aqui nessa casa, aqui nessa comissão. E quem sou eu para dizer, eu falo com muita tranquilidade, que quem me conduz o voto aqui é vocês. por isso, o mais importante é ouvir vocês. Então, quem conduz o voto aqui, nosso, não soubeu, tenho certeza também que o deputado Lucas também, a própria deputada Beatriz, mas que também atuou na educação e atuou diretamente ali como profissional, mas também no sindicato, fazendo uma defesa belíssima. então vocês têm certeza absoluta que o nosso bloco, todo o nosso bloco vai estar apoiando vocês, mas vocês também somam um grande mandato. Vocês, junto a nós, se faz de fundamental importância que vocês estejam aqui a cada momento dialogando. Eu, ao chegar aqui, a deputada Beatriz estava fazendo uma fala sobre a servidora que já não está no nosso meio e ela disse que ela era quem dialogava com o deputado Douglas Mello. Então, com muito respeito, com muito respeito, é importante que vocês dialoguem com cada deputado, com cada mandato. Dialogue, chama para conversar, mostrando essa realidade. Então, vocês têm a nossa solidariedade, a nossa luta aqui, hoje, no final da tarde e sempre aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dr. Jeffrey. Deputado Lucas, o deputado Sargento já havia pedido, após ele, passa a palavra para a Vossa Excelência. Para a discussão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Como não sou membro efetivo da CCJ, mas a matéria está em discussão, eu tenho aqui, presidente, talvez o governador não tenha ainda a noção do estrago que ele está fazendo junto aos servidores públicos. o estrago no sentido da revolta, da humilhação, do deboche, do escárnio que ele veio fazendo. Coisa que nós jamais imaginaríamos, já que nós estamos transmitindo ao vivo, eu estou com um vídeo aqui do pessoal de Uberlândia. As forças de segurança pública em Uberlândia já se uniram para, inclusive, acompanhar essa audiência pública para que a gente possa mostrar com clareza. Uberlândia se uniu e a estrita legalidade ela já está em andamento. Senhores deputados, senhoras deputadas, talvez os senhores e as senhoras talvez não pararam para pensar o que seria essa estrita legalidade no caso das forças de segurança pública. Já está decretada a estrita legalidade. Por quê? Pela forma que o governador trata os servidores da segurança pública e isso não poderia deixar de ser diferente porque daqui a pouco da estrita legalidade é cruzar os braços, cruzar os braços para ver se o governador lembra que o policial come, o policial tem que pagar a mensalidade escolar do filho, o policial tem que pagar a gasolina, talvez ele ainda não prestou atenção, mas é bom, deputado Nuleng, nunca é demais a gente relembrar aqui a fala do governador. Olha aqui a fala do governador. O senhor falou sobre o reajuste aos servidores anualmente, essa é a projeção e também continuar pagando em dia o salário dos servidores? Exatamente, a nossa projeção é que todo ano todos os servidores tenham uma recomposição salarial. Eu sou da opinião que é uma injustiça, algo inadmissível que alguém que trabalhe num país que tem inflação muitas vezes de 3, de 5, de 8, de 10%, como foi há pouco tempo, ficar sem recomposição anual. É dessa maneira no setor privado, é dessa maneira no judiciário, no legislativo e por que que no executivo vai ser diferente? Vai ficar acumulando 5 anos, 8 anos para ter depois um reajuste. Então, o ideal e é o que nós queremos é todo ano um reajuste para todo o funcionalismo de Minas Gerais, inclusive os aposentados e aqueles da reserva. O que que mudou, deputado Tiago Cota, com a excelência que é o relator do projeto, o que que mudou na fala do governador? Mudou o quê? Eu estou aguardando aqui a assessoria, o governador viajou no sábado, embarcou no sábado para ir estar fazendo uma visita ao exterior. O que que ele fez, Tiago? Eu vaso na braquiara, é assim que nós entendemos bem, vou tirar aqui o português da língua culta, vamos no coloquial, eu vaso na braquiara e deixo os deputados com os meteoros na mão. Coloco o deputado Charles Santos para ser relator do IPSM, o Zela Viola para ser o relator do projeto IPSEG, coloco o Tiago Cota para ser o relator do PL 2309, que entrega 3.62. Ou seja, eu boto uma bola de fogo na mão dos deputados e ó, vaso na braquiara, vou para o exterior. Por isso, senhores e senhoras que estão aqui nos acompanhando. Podemos ter pressa, não. Tem que ter pressa para votar esse projeto, não, doutor Jean. Não podemos ter pressa, ele tem que ser votado como governador aqui. E eu disse ao presidente da Assembleia ontem, presidente Tadeu Martins Leite, respeito demais vossa excelência, é o meu candidato à reeleição à presidência, inclusive, tamanho a preço que eu tenho por ele. É o meu candidato. Fala isso lá em Monsclaro, fala aqui publicamente. Já estou trabalhando pela reeleição dele. Mas eu falei, olha, o projeto executivo, nós não vamos deixar votar assim, não. Sabe por quê, gente? Nós temos que aguardar o governador chegar. Ele tem que cumprir com a sua palavra, ele tem que ter honra. Eu estou aqui, olha, com, parece até que tiraram meus, me presta aqui, professor. Olha aqui. Isso aqui, os senhores têm uma noção, os senhores deputados? Tiago Cota, de janeiro a maio, só a gasolina aumentou 12,56. Ô, deputado, mas janeiro a maio de qual ano? 2024. 2024. De janeiro a maio, o álcool, o etanol, aumentou 23,26. De janeiro a maio de 2024, a perda inflacionária, nós estamos a 2.555 dias, já que eu gosto de falar em dias, sem a perda inflacionária. São sete anos, 2.555 dias, sem a perda inflacionária. Eu estou falando das forças de segurança. Agora aqui, 300 do centro, eu estou aqui com a votação do projeto. Os senhores deputados votaram a favor. Só tiveram 70 deputados de mulher, 50 votaram a favor e 20 votaram contra. Aí eu pergunto, deputado Tiago Cota, dá para cobrir aqui o aumento dos combustíveis a uns 3,62? A deputada Beatriz Sequeira lembrou-me aqui muito bem. A referência que ele usou, Tiago Cota, pega o projeto, foi o que deu para a educação. Mas, engraçado, no ano passado, ele deu 12,84% para a educação e aqui não é nada contra, eu quero deixar aqui registrado, pelo contrário, porque eu sou defensor, inclusive, os senhores da oposição e as senhoras votaram a favor, ajudaram a tentar aprovar a emenda. Eu coloquei uma emenda autorizativa, autorizando o Poder Executivo a conceder os mesmos 2,84% para a segurança. Aí já não valeu a referência. Aí já não valeu. Ele não concedeu. Manda a base votar contra. A base foi lá e derrotou. Agora, aqui, ele usa a referência dos 3,62% dizendo que em Brasília aumentou isso para a educação. Aí estende o restante. Mas a perda inflacionária da segurança é 41,6%. Senhores policiais civis, senhores e senhoras, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, agentes sócio-educativos, vocês estão esperando o quê para reagir? Está esperando o quê? Eu falo lá um vídeo, sai dos grupos de WhatsApp, ô deputado, eu estou morrendo de medo aqui. Medo de defender a sua dignidade, a sua família. Medo de defender o seu sustento. Medo de cumprir a lei, porque a estrita legalidade é sair do grupo. Cumprir a lei é sair do grupo. Porque ninguém pode fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei. E a administração, a legalidade é estrita. Se não há lei falando faça ou não faça, não faz ou faça. E aí, é sempre os policiais militares com medinho de sair do grupo de WhatsApp, ah, porque o tenente, o capitão vai me avaliar mal. está todo mundo no mesmo barco, a não ser a casta de privilegiados do governador Romeu Zema, que teve 300%. O doutor Jean corrigiu. Ô deputado, não é 300, foi 298. Só que de aumento real, 151%. A inflação de 147, mais o aumento real de 151%. E aí, nós estamos esperando o quê, gente? Vocês da segurança pública estão esperando o quê para dar o recado? Nós não vamos deixar aprovar esse projeto, nem na administração, nem na fiscalização. Eu vou emendar o projeto do executivo em plenário. Ah, tem gente assim, ah, podia deixar pelo menos o tremendo. Toma vergonha. Tem abril. Nós temos que cobrar do governador. Nós temos que parar esse Estado para ele entender. O cara é frio. Ele debocha de todo mundo. Ele debocha. Ele é frio. 300% para ele. Os miseráveis, 3.62, não podemos aceitar de jeito nenhum. Não podemos aceitar a tropa da segurança pública tem que reagir. É um governador que manda assinar uma ata, põe seis secretários de Estado para assinar, nove deputados assinaram, 15 sindicatos e associações assinaram. Ele rasga a ata, joga fora. Ele pede a base para aprovar, depois ele pede a base para derrotar. Aquele moleque do Igor Eto, moleque, ex-secretário de governo, veio aqui bater na porta de deputado para oferecer emenda, para derrubar, para manter o veto do governador. Eu falei isso da outra vez, vou falar de novo, vou falar na tribuna. Veio aqui atrás de deputado, falou, toma aqui mais tanto de emenda. Coisa que vocês não ficam sabendo nos bastidores e acham que é fácil para um deputado sozinho ir lá conseguir derrubar o veto do governador. Não é não. Não é. Esse governador não gosta de servidor. Esse governador é mentiroso. Esse governador é caloteiro. Deputado, peço aqui. Então, presidente, é um desabafo, é um desabafo. Em relação aos oito servidores, com exceção da defensoria, que nós temos que corrigir o projeto, nós não temos nada contra. Nós vamos votar favorável, vamos votar na administração pública, se for preciso na fiscalização, em plenário. Mas do executivo, não. Do executivo, nós temos que esperar o governador chegar. E é um apelo que eu faço aos deputados da oposição. Viu, doutor Jean? É um apelo do executivo, ele tem que estar aqui, ele tem que ver a revolta dos servidores, pode deixar o dos outros servidores ser votado. Se atrasar uma semana, duas semanas, não faz diferença nenhuma de migalha, até porque, no caso dos militares, ele toma cinco e meio e dá três e meio. Ou seja, no final das contas, os militares estão perdendo dois por cento ainda do salário. Cadê a recomposição? vocês estão sendo feitos de palhaços. Eu fui feito nas negociações de palhaços, eu e outros colegas deputados. O próprio deputado Bruno Henrique, que está aqui hoje presidindo, assinou aquela ata junto conosco. Ele estava lá, ele ajudou. O que o Zema fez? Deu calote duas, banana para todo mundo e vou pagar só uma. É esse governador não tem o nosso respeito, não merece o nosso respeito e a tropa ter que reagir. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Eu peço até perdão por ter interrompido a vossa excelência, mas eu vou pedir que a gente cumpra os prazos de dez minutos de discussão, cinco minutos de encaminhamento, porque senão a gente não consegue dar andamento aos trabalhos. Com a palavra agora o deputado Lucas Lasmar para discutir. Obrigado, presidente, pela oportunidade. gostaria de deixar aqui a minha posição sobre todo esse cenário caótico que os servidores têm vivido no Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que administrar a máquina pública tem as suas dificuldades, mas as promessas têm que ser cumpridas. E a gente viu aqui o próprio Sargento Rodrigues trazendo falas do governador sobre, até no período da eleição, onde ele, nos debates, foi muito categórico de que tem que pagar o servidor em dia, que tem que fazer o reajuste anual, que é justo. E a gente não vê isso acontecendo. Claro que ele alega as suas dificuldades, mas eu falo que, quando a gente pega um cargo público, a gente já tem que saber antemão o que nós vamos enfrentar. E, de forma até um pouco engraçada, que quem deu o maior benefício para o governador Zema foi o próprio Pimentel, com a ação liminar que o doutor Onofre entrou lá atrás para fazer o encontro de contas da Lei Candir com a dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União. E foi isso que aconteceu para que pudesse os salários serem pagos em dias. E, na minha visão, acho que ainda demorou a pagar em dia, principalmente por ter tido a liminar bem antes da aposta do próprio governador. Poderia ter pago isso muito antes. E a gente vê aqui algumas questões de narrativa que eu gostaria de elencar, principalmente aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu lembro um momento que eu tive em uma audiência pública onde os servidores do IMA estavam fazendo lá no AJA. E eles falaram assim, nós precisamos receber a nossa gratificação que está em lei, mas o decreto tal sobrepõe a lei, proibindo o pagamento da nossa gratificação. E aí a gente vê o presidente do sindicato, os servidores alegando, os deputados de base falando uma coisa. e eu tinha acabado de chegar na Assembleia e falei assim, nós estamos na Casa do Povo. Os servidores estão aqui falando algo que é de suma importância que é seguir a lei. Isso não estava acontecendo. Dito dentro do próprio parlamento. Então eles não estavam ali reivindicando nada. Eles estavam trazendo à luz da Assembleia um crime, uma ilegalidade que o governo estava fazendo. Fizemos o projeto de resolução e ele só saiu aqui da Comissão de Saúde, desculpa, da CCJ, com o aval do governo. O projeto de resolução foi aprovado. Trouxemos um benefício de nove milhões de reais por ano para os servidores do IMA. Ótimo, conseguimos resolver uma parte dos problemas dos servidores. Mas nós temos um outro problema grave no Estado de Minas Gerais, o exemplo dos algas. deputados, os algas recebem menos de um salário mínimo no seu contra-cheque. E a fundamentação é de que eles podem receber porque a gratificação é acima do salário mínimo. Isso é justo? Nós estamos criando um mecanismo de que esses servidores jamais poderão aposentar. Eles vão ter que viver da gratificação do governo. E o que a Constituição fala? Ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Está aqui o projeto de lei na CCJ para tentarmos resolver esse problema. O projeto está parado. Nós vamos respeitar a Constituição. Sei que tem que respeitar a legitimidade de cada parlamentar em fazer projetos para tentar resolver, mas nós temos várias ilegalidades acontecendo no Estado e que a gente poderia resolver principalmente por já ter jurisprudências até no Supremo Tribunal Federal e que isso não acontece. O exemplo. Fiz um projeto de lei que já tem projeto aprovado em vários outros estados, professor Cleito, que é a utilização da areia de fundição para a utilização de materiais para obras, principalmente em obras de ruas, meio fio. foi baixado em diligência para três secretarias. A comissão aqui agora vai começar a discutir mérito também. Então, a gente fica um pouco perdido em qual realmente é o norte de condução aqui, da legalidade ou não, ou é da conveniência, igual o deputado Sargento Rodrigues se fundamentou. Agora, nós precisamos realmente buscar a valorização dos servidores. Eu votei a favorável ao projeto de lei do governador por um motivo só. A discussão que os líderes da Assembleia e os deputados devem fazer é nas discussões de mérito para que busque uma melhoria desse percentual baixíssimo para os servidores do Estado, que não estão sendo nem sequer valorizados nas suas condições de trabalho. Se imaginar que milhares de servidores do Estado não vão à cidade administrativa porque o elevador está quebrado. Um elevador está quebrado. Dois elevadores, não é, professor? se imaginar que o discurso da eficiência, de lembrar o que o governador falou lá atrás, que é obrigatório o pagamento do reajuste anual, que é obrigatório o pagamento em dia. Onde está esse discurso? Eu vi o vice-prefeito lá de Oliveira, que está filiado no Novo, completamente perdido. Está lá brigando, falando que não vai usar fundo eleitoral. O Novo Nacional já falou que vai usar fundo eleitoral. O governo está perdido porque fez um discurso que não era real para a política e continua fazendo fora da Assembleia, porque o que acontece aqui poucas pessoas ficam sabendo. É a nossa função trazer à luz da verdade. Quando falamos da verdade, não estamos falando mais de idealismo político, de partido A ou B, é a verdadeira boa política que todos os mineiros querem. Se você é eleito com o discurso, você tem que continuar com ele. E, no meio do caminho, se perde. E aí chega aqui na Assembleia e vê toda essa situação. Tem um projeto de lei aqui na Comissão de Constituição e Justiça que vão trazer o direito que está em lei dos servidores, que já está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vendo vários servidores conseguindo o seu direito na justiça. O exemplo que é um projeto de lei do professor Clayton, que é dar auxílio à alimentação ao policial militar, civil e bombeiro. São os únicos que não recebem. É justo isso? Está na lei. É direito de todos. Se um servidor recebe, o outro também tem que receber. E a discussão fica pendente na questão da polícia penitenciária, porque recebe alimentação no local, porque nós não conseguimos aqui ter um acordo de avançar nesse tema. Pelo menos, o projeto conseguiu sair aqui da Comissão de Constituição e Justiça para conseguir fazer o avanço e essa correção. O exemplo que nós estamos discutindo aqui da valorização dos servidores, mas também nós temos que trazer à luz aqui da discussão o que vai acontecer nos próximos 60 dias em relação ao regime de recuperação fiscal. O Estado pode entrar realmente em um colapso financeiro, por não achar outras alternativas que possam solucionar o maior problema do Estado de Minas Gerais, que é a dívida, que assola esse desenho de valorização dos servidores. Uma dívida impagável. E o problema que é aquela situação política do patinho feio. A pessoa que vai lá tentar resolver é atacada pelo governo do Estado por desenhos políticos, eleitorais. E eu fico muito feliz com todo o respeito ao desenho dos novos agentes, tem que se buscar novos agentes políticos para o nosso Estado, a força que o governo do Estado está tentando fazer a sucessão do governador. E o bom é que o problema está interno, que eles não vão conseguir se encaixar, porque tem grandes nomes acima do que mais quer o que tem a caneta na mão. Pelo menos vai buscar pessoas que vão tentar seguir a verdade da política, porque eu acho que é isso que nós estamos precisando aqui. E digo aos servidores que estão aqui presentes, parabéns pela mobilização, é muito importante ter essa mobilização para que a gente possa ter força, porque nós somos o bloco de oposição e somos minoria aqui. Então, o que nós podemos fazer é redução de danos aos projetos que vêm do Estado de Minas Gerais. E vocês contem com o meu voto aqui na defesa dos servidores da educação, dos servidores da saúde, da polícia militar, da força de segurança, para que a gente possa fazer a valorização e tentar trazer o direito de vocês que está em lei e que eu reconheço que quem der a palavra tem que cumprir. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. com a palavra para discutir, deputado Leleco Pimentel. Obrigado, presidente, Bruno Engler, deputados e deputadas. Na semana passada me incomodou muito mais um erro histórico ou da capacidade de não ler a história ou de não saber dela do governador Zema. quando comparou servidores da segurança pública a castas de privilegiados, o governador Zema demonstrou mais uma vez que não sabe e nem deve ter estudado história. Primeiro porque as castas funcionam na Índia há mais de 3 mil anos como um sistema hierárquico onde a estratificação social funciona e que inclusive tem uma constituição paralela que diz respeito a não discriminação e que, portanto, seria a negação da própria casta. Mas o governador ele comete erro, eu acho que foi o sargento Rodrigues que fez o Zema fugir de Minas Gerais. Porque eu estava aqui e vi o sargento Rodrigues dizer que ia acampar na porta da casa dele e que ele ia ter que sair de rapel. Então, eu acho que ele fez certo de fugir. Fugiu para vender o lítio pela terceira vez nos Estados Unidos. É engraçado que nos Estados Unidos essa semana apresentaram uma proposta onde não querem mais as baterias de lítio. Viu, professor Clayton? O próprio doutor Jean que aqui está. Agora, a questão está na ionização e a proposta é no mineral em maior abundância, no silício. É. E também em muitas coisas que vão mudar. Mas eu quero voltar lá na Índia. Veja só. Segundo o sistema de castas que Zema fez questão de comparar policiais aqui no Brasil, bombeiros, policiais civis, os que são serventuários da segurança pública, no topo de uma pirâmide que a gente poderia assim compreender uma década lógica dele de classe e de privilegiados, estão os religiosos e mestres que são considerados os brâmanes. estes, ao que me parece, não são servidores da segurança pública, que andam pelas motocicletas, pelo metrô, que andam por aí até a pé porque não tem condições de tirar do próprio salário para gastar com a mobilidade urbana. e a maioria dos policiais estão aqui nos gabinetes pedindo até os deputados para indicar uma viatura policial porque tem viatura que ainda remonta à década de 80 em muitos municípios de Minas Gerais. Então, eu quero lembrar que nem tem transporte para si e nem transporte para o seu trabalho com a dignidade que precisam. A segunda classe também, os chátrias, são os guerreiros e governantes. Aí, Sargento Rodrigues, me permita, quem é da classe dos privilegiados ou de uma possível comparação com a casta é o próprio governador e fiz e quis fazer isso numa situação em que público privado, que não há também distinção para Zema, ele deve estudar nessas escolas que ensinam que se dois irmãos gêmeos com o mesmo estudo tiverem na sociedade oportunidades distintas, um no serviço público, outro no serviço privado, que haverá-lhe uma discrepância de salário entre eles, não sabendo nós que isto não é verdade no Brasil, porque nós temos a quase totalidade dos 25% dos mais ricos concentrados concentrados naqueles que buscam do serviço público tudo para desmontar o Estado, o Estado mínimo para o povo, o Estado inteiro no bolso deles, então os chátreas que são guerreiros e governantes, teria uma terceira classe em ordem hierárquica, seriam os vaixás que são os comerciantes, aqui Zema se encaixa de novo, porque ele não sabe distinguir se ele é um caixeiro viajante que quer tratar seus funcionários, que emprestam dinheiro, que enchem os tanques de gasolina, que vendem eletrodoméstico, ele não sabe distinguir a relação desses servidores, ou seja, pessoas que estão nas suas lojas, dos servidores público, é por isso que Zema tem dificuldade mental para tratar coisas que nós estamos aqui cuidando nesta comissão. Eu vou dizer que ainda há a casta dos chudras, que são trabalhadores braçais, estes, na base da pirâmide, que cuidam das relações de serviço, como aqui no Brasil, grande parte dos servidores públicos que cuidam daquilo que ninguém quer fazer. Eu pergunto, quem quer limbar? Quem quer limpar o esgoto? Quem quer capinar? quem quer cuidar do serviço que precisa de um preparo físico sem, às vezes, ter condições de se alimentar adequadamente? E esta casta lá na Índia é parecida com a maioria da população brasileira, que são os trabalhadores braçais. E ainda, para quem assiste novela, vai lembrar-se bem dos dalits, que são os páreas ou aqueles intocáveis. aqui está o Zema de novo. Quando ele foge para os Estados Unidos, quando tenta compensar a sua dificuldade de tratar com diálogo questões que são próprias de quem está no setor público, ele se coloca como intocável. E aqui eu quero dizer, então, que Zema fugiu da aula de história, não sabe comparar o que é casta de classe de trabalhadores. Portanto, eu acho que Marx é muito, professor Clayton, para a gente aplicar a Zema. Zema é uma tese simbiótica daquele que resolveu dizer que não era político para virar político e gostou tanto da política que aumentou o seu salário daqui uns dias. Pode contar, vai ter algum anúncio aí que Zema desiste da vida pública em 2026 e vai tornar-se o que sempre foi, um gerente de lojas que se confunde com os caixeiros viajantes, que eu respeito muito. Fosse numa sociedade estratificada em castas, Zema se encaixaria provavelmente, provavelmente, naqueles intocáveis, portanto, não mereceria nem o salário de 300%, que trouxe para si, para o seu secretariado e que colocou agora, para aqueles que ele julga ser de casta de privilegiados, 3,62% de aumentos. Nós estamos aqui na comissão discutindo o PL 2142, que trata em primeiro turno e que, portanto, teve todas as inscrições aqui, como há pouco nós ouvimos na porta da Assembleia o caminhão de som, pelas galerias nós temos aqui servidores que já não conseguem mais esconder não só a sua insatisfação, mas esconder a vergonha que tem quando ouvem que o governador deles, infelizmente, tem uma incapacidade política e eu poderia até dizer ética para continuar no cargo de governador em Minas Gerais. Seria muito importante, talvez, a palavra do Lucas Lasmar, eu até me sentiria feliz se a gente conseguisse, juntos com os deputados que colocam a mão na consciência, encontrar o número mínimo, não precisa de mais que isso, para a gente ter um processo de impeachment que considero importante para que o intocável Zema possa acordar e compreender que o Estado não pode se confundir com as suas lojas Mequetrefe, que já perderam inclusive o mercado para as Casas Bahia, para a Magazine Luiza e ele, até enquanto lojista, está na contramão da história, porque continua a achar que ir para dentro da loja para vender, para chamar as pessoas para comprar no megafone, ainda assim Zema está com ligeiro atraso em relação às pautas do mundo. Eu quero aproveitar esse minuto restante para dizer que o Zema ele comete um crime atrás do outro quando ele resolve trazer as pautas da economia e deixar a política de joelhos em Minas Gerais. Quando a política está de joelhos para o setor econômico, algo está totalmente errado ou o governante que não consegue mais se distinguir na vida pública e na vida privada. Não é difícil de dizer que quando as pessoas confundem público e privado, a corrupção deve ser a sua cartilha. Portanto, um governo evado de corrupção não vai conseguir colocar nos trilhos e nem mais mentir para Minas Gerais dizendo que tem um governo eficiente. Zema está nu, Zema está sem máscara. Portanto, quem quiser acompanhar este governador que anda fora dos trilhos pode tomar cuidado que vai ficar pelas estradas. Muito obrigado. Presidente, para discutir. Obrigado, deputado Leveque Pimentel, com a palavra para discutir. Deputado, professor Clayton. Presidente, bom dia, bom dia aos demais deputados, bom dia à deputada Beatriz Serqueira que representa aqui a bancada feminina da Assembleia de Minas. Bom dia a todos os servidores, servidoras civis e militares, aos servidores dessa casa, àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da nossa Casa do Povo. Eu costumo dizer que quando a guilhotina corta a cabeça de jacobinos e girondinos, o que sobra é uma opção bonapartista. Explico. Quando se nega a política, como constantemente faz o governador, o que sobra é uma opção autoritária, autocrática e uma opção de quem, como disse muito bem, vários deputados que me antecederam, e na hora, deputado doutor Jean Freire, em que nós passamos por uma crise como essa que o Estado passa, o governador vai para uma reunião do LIDE, que é uma reunião de grandes empresários, para, mais uma vez, vender o lítio mineiro que, até então, nós achamos que estava vendido. Essa negação da política faz com que nós nos encontremos numa situação como essa. Uma situação, inclusive, servidores e servidoras, que nos envergonha enquanto mineiros. Envergonha a ponto de nós termos um governador que vai à Brasília, que, diante do ministro Haddad, diante da equipe do Ministério da Fazenda, tem um comportamento, mas, quando está longe, ele tenta o tempo todo judicializar uma dívida que deveria estar sendo capitaneada, liderada, conduzida por ele enquanto principal agente político do Estado. Porque, uma vez solucionada a dívida, nós poderíamos estar aqui discutindo recomposição de perdas inflacionárias para várias categorias do serviço público, inclusive de autarquias, que, desde o ano de 2006, autarquias fragilizadas pela própria condução de governos anteriores, não sabem o que é ter um real de perda no seu salário. E eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que é importante a gente discutir a partir de dados concretos de que, quando nós o fazemos, nós demonstramos as mentiras que estão sendo constantemente contadas pelo governo atual. deputada Beatriz Serqueira, deputados e demais que nos acompanham, a recomposição, aliás, o projeto de lei que fala de 3,62%, ele vem sem nenhum critério técnico nenhum, ele vem sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de argumento plausível, factível, que representasse até o apoio de nós, deputados. Esse aumento de 3,62% é simplesmente porque esse era o aumento necessário para se cumprir o piso proporcional da educação. E aí, como ele seria obrigado a conceder esse aumento para a educação, consequentemente, ele se viu na obrigação de colocar exatamente esse valor para as demais categorias. Entretanto, deputado Leleco Pimentel, vejam só, servidores e servidoras, isso é importante até mesmo para vocês discutirem com as suas associações, com os seus sindicatos, e até mesmo com a população de uma forma em geral, que compra essa ideia do governador de que os senhores e as senhoras fazem parte dessa casta de privilegiados. No entanto, o IPCA de 2019 a 2024, ele ficou acumulado em 38,78%. Vou repetir, desde 2019 até o mês de março de 2024, nós temos um índice inflacionário acumulado em 38,78%. Mas vejam só, a receita corrente líquida entre 2019 a 2023 de 43,56% com projeção de incremento de 57,92% se considerarmos um ano corrente. enquanto as despesas com o pessoal do executivo reduziu o seu índice de 51,37% para 49,03% se considerar o reajuste de 3,62% proposto. Quero agradecer aqui ao meu amigo João, do SimFazFixo, estou vendo o Hugo aqui, que é quem faz essas contas importantes. Então, vejam só, o Estado teve um aumento de receita da sua corrente líquida, enquanto que o que se propõe é ridículo diante do aumento de receita. Ou seja, servidores e servidoras, nós não temos aqui nenhum tipo de desculpa, nós não temos aqui nenhum tipo de argumento técnico, plausível, numérico, para que o governador não consiga fazer uma recomposição inflacionária. A inflação cresceu, mas a despesa, aliás, a receita corrente líquida, ela vem também, deputado Bruno Engler, crescendo consideravelmente. Lembrando que nós estamos em um Estado que não paga um real de dívida, em um Estado que, além disso, acumulou, ao longo do período, algumas situações que vieram como receitas, que foram receitas não esperadas, temos aí o Acordo da Vale como o melhor exemplo. estamos diante de um governador que tem na sua mesa a proposta para resolver um problema histórico, que é o problema da dívida, que ele aumentou em um terço, mas se nega a fazê-lo, porque o discurso é o seguinte, vamos resolver o problema imediato, vamos resolver o problema agora, vamos implodir o Instituto de Previdência e a Saúde dos Militares, porque nós vamos ter aí um acúmulo de 700 milhões por ano, esse acúmulo de 700 milhões por ano de uma economia que não tem sustentação do porquê fazer isso com o Instituto Histórico, que remonta ao início do século XX e que fez com que a Polícia Militar de Minas Gerais ao obter não um privilégio, mas um direito, uma garantia na história da corporação, se encontrar diante de um crime contra a própria instituição. E aí, continua, nós temos aqui, se comparado aos demais poderes, prestem atenção, aos demais poderes do Estado, poderes esses, que ao longo dos últimos cinco anos, acumulou a recomposição de perdas inflacionárias, que chega próximo aos 40%, enquanto as demais categorias do serviço público tiveram aqui somente 14% no acúmulo dos anos de aumento nos seus ganhos e nos seus rendimentos, o que não é nada diante dos índices inflacionários. E, para piorar, volto a repetir, estamos diante de uma opção política. Vêm aqui, mais uma vez, os números do que o Estado tem em caixa hoje, que chega a quase 38 bi. O Estado tem 38 bi em caixa, o que não necessitava enviar para essa casa um texto tão danoso que vai acabar com o IPSEG, deputada Beatriz Serqueira. Só que a gente sabe, e estou terminando, deputado Bruno Engler, a quem serve os interesses de implodir o IPSEG. que o servidor do Estado precisa saber que, junto com a implosão do IPSEG, vem também a liquidação dos imóveis do IPSEG que pertence ao servidor público. A fazenda de 500 mil metros quadrados aqui em Betim, o complexo histórico dos prédios do IPSEG na Praça 7, o prédio histórico no IPSEG da Praça da Liberdade, o metro quadrado mais caro de Minas Gerais, o hotel arrendado em Araxá, que antigamente era utilizado para aquele servidor que estava em um estado de estafa, de cansaço, e nós sabemos quem são os interessados em adquirir esses imóveis. Portanto, servidores e servidoras, estamos diante de mais um ataque ao serviço público, ao servidor público civil e militar, e é por isso que essa comissão, que é uma comissão de mérito, precisa analisar também algumas questões constitucionais, jurídicas e legais que interferem diretamente na vida laboral dos cidadãos, a começar, repito, e eu encerro o deputado Bruno Engler para que eu chamei a atenção na semana passada, os dois projetos de lei que vem tratar do IPSM e do IPSENG são matérias inconstitucionais porque estão mexendo em alíquotas de contribuição e, consequentemente, também na questão previdenciária. Portanto, são dois projetos que são natimortos porque possuem um erro na sua iniciativa e, consequentemente, precisam ser transformados em projeto de lei complementar para que a gente volte a discutir esse processo aqui nessa casa. Servidores e servidoras, contem com a nossa resistência. Muito obrigado. Obrigado, deputado professor Clayton. Encerra-se a discussão em votação ao projeto de lei 2142-2024. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, projeto de lei 2240-2024, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, referente aos períodos que menciona. Autor, Defensoria Pública, relator, deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. De autoria do Defensor Público-Geral, em exercício do Estado de Minas Gerais, e encaminhada a esta casa por meio do ofício 929-2024, a proposição em epígrafe dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, referente aos períodos que menciona. A proposição em análise, em síntese, nos termos do artigo 1º, que ficam revistos os vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, mediante aplicação do índice 4,5%, relativo ao período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, nos termos do inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado. Dispõe, ainda, no artigo 2º, que o percentual de revisão previsto no artigo 1º será aplicado sobre os vencimentos básicos das carreiras de agente técnico e analista da Defensoria Pública previstos no anexo 3º da Lei 22.790, de 27 de dezembro de 2017, alterado pela Lei 24.312, de 27 de abril de 2023, sobre os vencimentos dos cargos de provimento em comissão de direção e assessoramento da Defensoria Pública, CADES, previstos no artigo 6 da Lei 22.790, de 2017, alterado pela Lei 24.312, de 2023, sobre os vencimentos dos cargos de provimento de comissão e de assessoramento técnico da Defensoria Pública, CADES, previstos no item 9.5 do anexo 9 da Lei 22.790, de 2017, alterado pela Lei 24.262, de 29 de dezembro de 2022, e sobre os vencimentos do cargo de provimento em comissão de chefia de ouvidor geral, OGDP, previstos no inciso 6.6, do anexo 9, item 9.6, corrigindo, do anexo 9 da Lei 22.790, de 2017, alterado pela Lei 24.262, de 2022. Finalmente, no artigo 3º, o projeto dispõe que a revisão se aplica ainda às vantagens pessoais a que se refere o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 14.683, de 30 de julho de 2003, e o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 10.470, de 15 de abril de 1991, a que fazem jus os servidores alcançados por esta revisão e os valores acrescentados pela revisão não serão deduzidos do valor da vantagem temporária incorporada, VTI, instituída pela Lei 15.787, de 27 de outubro de 2025. Sob o ponto de vista jurídico formal, não há obstáculo à tramitação da matéria, uma vez que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade, de natureza formal. Além disso, no que se refere à competência para legislar sobre o tema, o Estado pode fazê-lo com respaldo no princípio autonômico. Apenas com o objetivo de conferir mais precisão ao artigo 3º, achamos por bem suprimir-lhe a parte final que traz conteúdo que não mais se aplica na atualidade. Destaca-se, por fim, que os aspectos de ordem financeira decorrentes dos efeitos gerados pela revisão remuneratória ainda serão objeto de análise pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em momento oportuno. Pelas razões expostas, senhoras e senhores, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.240 de 2024 com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, desse é o artigo 3º as seguintes redações, a seguinte redação, artigo 3º, a revisão de que trata o artigo 1º, aplica-se as vantagens pessoais a que se referem o parágrafo 4º do artigo 1º da lei 14.683 de 30 de julho de 2023 e o parágrafo 3º do artigo 1º da lei 10.470 de 15 de abril de 1991 a que fazem jus os servidores alcançados por esta revisão é o parecer acompanhado de mente, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu acho que todos nós estamos bastante impactados com a tragédia que vive o Rio Grande do Sul. E, quando nós olhamos para aquela população tão vulnerável, nós sabemos o quanto ela vai precisar do Estado nas suas vidas. E a defensoria pública chega e é muito importante nesses momentos dos crimes, dos desastres que a população vive. Eu me lembro muito do crime da Vale em Brumadinho e, já no sábado, porque o rompimento da barragem foi na sexta, já no sábado a defensoria pública estava em Brumadinho. Eu visitei, eu fui no mesmo dia e fui no sábado com vários outros deputados. A defensoria pública estava lá. Então, quando a gente, aqui no poder legislativo, aprova recomposições da inflação, nós estamos garantindo aos servidores a manutenção do seu poder de compra dos seus salários e que é o mínimo que se deve fazer para qualquer trabalhador e, no caso, desse trabalhador que é um servidor do Estado, dizendo da sua importância. Então, a gente aprovou agora há pouco o projeto de reajuste, recomposição da inflação dos servidores do Ministério Público. Eu queria cumprimentar o sindicato dos servidores do Ministério Público que está aqui acompanhando. Agora, a gente está discutindo e vai aprovar a recomposição que é de 4,5 da Defensoria. Eu quero cumprimentar a Defensora Pública-Geral, Raquel, que está aqui conosco acompanhando as discussões desde o início dessa Comissão de Constituição e Justiça, e dizer nós que fazemos pautas sociais, nós que nos colocamos junto à população vulnerável diante dos crimes, no meu caso, os crimes que eu enfrento são aqueles cometidos por mineradoras no nosso Estado. a Defensoria Pública tem um papel muito importante, muito necessário e muito relevante. E eu comecei lembrando do Rio Grande do Sul, primeiro porque eu acho que é algo que impacta todos nós, se nós acompanhamos o mínimo de notícias sobre o que as pessoas estão vivendo no Rio Grande do Sul. E depois dizer que, quando a gente sucateia o Estado, quando a gente não faz concurso público, quando a gente não tem política de carreira, isso impacta em como o Estado consegue assistir as pessoas no momento das crises, das tragédias. Eu vi uma reportagem ontem do comandante da Polícia Militar de lá dizendo que o número de policiais que estão disponíveis para a região metropolitana de Porto Alegre e que as folgas foram todas suspensas e que estão trabalhando. Ou seja, nós estamos com servidores públicos à exaustão para proteger a população, enquanto aquele Estado não protegeu e não cuidou dos seus servidores. Então, essas votações que parecem muito rápidas e óbvias, elas são muito importantes porque é aquilo que o governo do Estado não faz, que é todo ano recompor o poder de compra do seu trabalhador. Estou vendo a tieta ali dos Ipseng e qual é a responsabilidade do governo do Estado com, hoje, o Ipseng sucateado quando, ano após ano, não recompôs a inflação dos seus trabalhadores, não realizou concurso público, não supriu as vagas daqueles que se aposentavam, daqueles que exoneravam, daqueles que iam para outra possibilidade de emprego com novos concursos públicos e como, hoje, os trabalhadores do Ipseng estão adoecidos, estão estafados em precárias condições de trabalho. Então, essas pautas que passam pelo Legislativo, que são muito importantes de valorização do serviço público e, de novo, a discrepância, porque, anualmente, periodicamente, no mínimo, nós votamos a recomposição da inflação da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, dos servidores, mas, anualmente, ou com uma periodicidade, nós não votamos a recomposição da inflação para os servidores do Poder Executivo. isso gera uma situação absurda de precarização das condições desse trabalhador. Porque não adianta, gente, quem protege a população, quem chega à população é o Estado. Estou vendo ali o pessoal do SintiSema, que tem uma discussão de carreira, que não consegue avançar, o colega está me lembrando ali há nove anos, de decisões judiciais que são favoráveis à categoria que o governo não respeita, não implementa, e que eles são essenciais para o mínimo de fiscalização para que os nossos territórios estejam protegidos, para que os nossos territórios tenham condições de sobreviver e de serem protegidos. Então, a gente precisa, enquanto Poder Legislativo, fazer mais a pauta do serviço público, porque, se nós buscarmos na nossa memória onde estava o governo do Rio Grande do Sul, nós vamos ter que conversar muito sobre isso, porque não era o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que estavam na rota do regime de recuperação fiscal, do sucateamento do serviço público, da ausência de concurso público, da ausência de políticas de carreira, quantas as situações que foram falhas e ausência de fiscalização, que, se não tivessem as falhas e não tivessem tido ausências de fiscalização, os resultados poderiam ter sido diferentes. Então, é muito importante que a valorização do serviço público seja uma pauta de Estado, não pode ser uma pauta de oposição ou de um partido em detrimento de outro, precisa ser uma pauta de Estado. E nós precisamos pressionar o governo para que ele dê respostas mais concretas à vida das pessoas. 3,62% resolve as demandas dos servidores do meio ambiente, porque estou vendo os servidores do meio ambiente aqui mobilizados. O deputado Jean Freire tratou desse ponto na sua intervenção anterior. não faz diferença na carreira e na vida desses servidores, que têm uma função essencial ao Estado e que amargam uma desvalorização. E nós falamos que é a favor do meio ambiente, nós somos solidários com quem sofre as catástrofes, as enchentes, as inundações, mas nós precisamos fortalecer o Estado na sua estrutura e nas suas responsabilidades. Quando nós fazemos isso, ao fazermos isso, nós precisamos fazer o debate sobre carreira e valorização dos servidores públicos. Eu queria deixar, primeiro, o meu respeito à defensoria pública, à sua importância, à necessidade da sua valorização. eu sou defensora da ouvidoria, já fiz debates e audiência pública a respeito disso, tem requerimentos aqui na Comissão de Administração Pública pedindo defensoria em lugares em que a população é violada nos seus direitos e precisa de uma defensoria mais próxima e, portanto, valorizar os servidores é algo essencial. São as minhas considerações no momento de discussão, que é o momento em que posso fazer uso da palavra aqui nessa comissão, presidente. Para discutir isso, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, o deputado doutor Jeffrey. Presidente, como todos estão notando, a oportunidade que nós temos a dialogar cada projeto, a discutir, por mais que nós entendemos que a discussão é sobre, nesse caso, agora, o PL que trata dos proventos dos servidores da defensoria pública, mas também sempre, como fez a deputada Beatriz, resgatando a discussão em relação ao PL do executivo, do reajuste do executivo. Primeiro, eu quero aqui parabenizar toda a defensoria em todo o seu corpo, aqui, em nome da doutora Raquel, doutora Mara, doutora Lígia, Diana, doutora Diana e doutor Romer, eu cumprimento a todos que estão em cada espaço desse Estado, com certeza, alguns nos acompanhando de maneira remota, e destacar o papel da defensoria. Eu fico muito feliz que esse PL esteja aqui, em votação, de toda a defensoria, de todo o órgão, e que nós estamos tendo a oportunidade de, ao falar desses PLs, da defensoria, do TJ, do MP, também, tratar dos servidores públicos. Porque, talvez, aí também cabe um papel. Eu venho a cada dia mais aprendendo sobre o papel da defensoria. E queria eu, acho que todos os mineiros, que a defensoria estivesse presente em cada ponto desse Estado, em cada lugar desse Estado. Mais do que defender diretamente o cidadão sendo advogado, advogada daquele que não tem condição, mas mais do que isso, é defender a cidadania, é defender direitos, é defender o cumprimento das leis, das políticas públicas, é defender as mulheres, é defender as diversidades, é defender os negros. Há poucos dias atrás eu tive a oportunidade, por exemplo, de defender a garantia dos direitos humanos no cumprimento, por exemplo, de uma melhoria de uma estrada. Então, eu fico feliz porque nós estamos tratando aqui de profissionais, de todos aqueles que acompanham a defensoria, que estão ali para garantir direitos. E que cada dia mais nós possamos empoderar a defensoria pública e fazer com que vocês possam chegar a cada canto desse Estado, de preferência de maneira presencial. O digital já é muito importante, mas de preferência de maneira presencial. Podem contar sempre com o nosso mandato nessa luta. Mas não dá, inclusive, pedindo ajuda aqui dos servidores do Tribunal de Justiça, do MP e da defensoria, já que nós estamos dialogando sobre a questão de recomposição salarial de todos os servidores, pedir a ajuda de vocês também no apoio a esses outros servidores que estão aqui, que são do Executivo. Talvez, inclusive, aí, eu não sei, ver como a defensoria pública pode agir na defesa desses servidores também que precisam que sejam valorizados. Olha, nós vimos os aumentos aqui que são simplesmente recomposição, mas por que que o do servidor, e está na minha frente ali toda hora me lembrando, 3,62? E aí, a gente pega o governo do Estado, o governador dizendo que se não está contente vai para a iniciativa privada. E aí, eu pergunto por que que ele veio da iniciativa privada para o serviço público? Por quê? Quando ele pediu o aumento de 300%, por que que ele não fez a mesma logística? Se não está contente, governador, volte para a iniciativa privada, aliás, de onde ele nunca saiu, mas vai atuar só lá na iniciativa privada? Por que se o servidor público, se o professor, se a professora, se a enfermagem, se os servidores da FEMIG, por que que os servidores públicos, e no caso do Ipseng, ele está querendo dar uma merreca com uma mão e tirar com outra, e tirar, passar a mão com outra? Por que que eles, se não estão contentes, podem ir para a iniciativa privada? e por que o governador não serve essa mesma lógica? Essa mesma lógica deveria servir. Diga-se de passagem, parece que ele não estava contente, era muito mais descontente que vocês, porque ele teve a cara de pau de pedir 298, 298. Então, fica essa sugestão também para o governador Zema. não está contente? Volte somente para as lojas Zemas, volte somente para as lojas Zemas, e não ter a coragem de dizer a um servidor que, se ele não está contente com essa merreca que ganha, ele vá para a iniciativa privada. Então, mais uma vez, eu peço a todos os servidores dos outros poderes que estão aqui presentes nessa audiência, que nós possamos fazer força, por mais que os PLs de vocês estão sendo votados agora, mas que vocês possam voltar à tarde aqui e fazer força com os servidores do Executivo, do Meio Ambiente, que é vergonhoso o tratamento do governador com o Meio Ambiente. A segunda secretaria que mais arrecada nesse Estado, e vai tudo para o Caixa Comum. É vergonhoso isso, é vergonhoso o tratamento com a saúde, com a saúde. Esses profissionais que não querem aplausos, aplausos são ótimos, maravilhosos, mas eles não querem só isso, só isso. Enquanto esses profissionais do Poder Executivo estão lá no Rio Grande do Sul, e o governador fazendo questão absoluta de mostrar essa questão, deveria dizer também, nesse momento que eles estão lá ajudando a salvar vidas, quanto é que o governador está propondo de aumento para eles aqui no Estado de Minas Gerais. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente. E a gente reforça esse pedido a que todos os servidores de todos os poderes possam unir nesse momento. Possam se unir porque a ideia do governador não é acabar simplesmente com o serviço público, ele quer também perseguir o servidor e a servidora pública. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o projeto de lei 2267-2024, que dispõe sobre a revisão anual do valor do vencimento das funções gratificadas e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no exercício financeiro de 2024. Autor, Tribunal de Contas, relator, deputado Tiago Cota, quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2267-2024, de autoria do presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a revisão anual do valor do vencimento das funções gratificadas e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado no exercício financeiro de 2024. A proposição sob análise dispõe nos termos do artigo, do seu artigo primeiro, que ficam previstos a partir do 1º de janeiro de 2024, o valor do vencimento das funções gratificadas e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, do exercício financeiro de 2023, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, correspondente a 4,62%. Nos termos do inciso décimo do caput do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da Lei 20.227, de 11 de junho de 2012. Apresentada em uma síntese da proposta, passamos a analisar dos aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema. A proposição tem finalidade de dar cumprimento ao dispositivo do artigo 12 da Lei 20.227, de 2012, a qual fixa em 1º de janeiro a data base para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas nos termos do inciso décimo do artigo 37 da Constituição da República. Trata-se, pois, de mera recomposição remuneratória em fase da perda inflacionária, daí a utilização do IPCA amplo. Ressalta-se que a reserva de iniciativa do Tribunal de Contas para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria nos termos do artigo 66 para o segundo da Constituição Estadual que foi observado. Informamos ainda que a exposição de motivos que acompanha o projeto registrou o seguinte, em cumprimento ao dispositivo do inciso primeiro do artigo 16 concomitante com o parágrafo 6 do artigo 17 da Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, registra-se o impacto orçamentário financeiro deste projeto de lei estimado em R$ 20.394.571,31 no exercício financeiro de 2024. O acréscimo da despesa decorrente deste projeto de lei tem perfeita adequação orçamentária e financeira da lei de número 24.678,24, Lei Orçamentária Anual, a LOA, é compatível com a lei 24.677,24, com o PPAG e com a lei 24.404,23, a LDO, em conformidade com o que prescrevem no artigo 169 da Constituição da República e o inciso segundo do artigo 16 da linha A do inciso segundo do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A respeito desse tema, esclarecemos que a adequação aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal será analisada de maneira mais aprofundada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Portanto, como conclusão pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifeste, em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o projeto de lei 2338-2024, que fixa o percentual anual da revisão dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário no Estado de Minas Gerais relativo ao ano de 2023. De autoria do Tribunal de Justiça, o relator do deputado Tiago Cota, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. O projeto de lei 2338-2024, de autoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o projeto de lei em epígrafe, fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativo ao ano de 2023. O projeto de lei em epígrafe pretende fixar o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais relativo ao 2023. O artigo 1º da proposição prevê que, a partir de 1º de maio de 2023, o valor do padrão PJ-01 da tabela de escalonamento vertical dos vencimentos constante no item B do anexo décimo da lei 13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado em 4,18%, passando a ser R$ 1.605,85 nos termos do artigo 37, inciso décimo da Constituição da República, do artigo 1º da lei 18.909, de 31 de maio de 2010. Portanto, entendemos que o projeto respeita a regra de iniciativa privada, a que se refere o disposto da linha B do inciso 4º do artigo 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais, na medida que se trata sobre revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Ademais, verificamos que ele atende ao disposto do inciso décimo do parágrafo do artigo 37 da Constituição da República e no artigo 24 da Constituição Estadual, que estabelecem que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção dos índices. A proposição está acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como de declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurialual e com a lei de diretrizes orçamentárias, cumprindo assim as exigências dos artigos 16 e 17 da lei complementar número 101 de 2000 e do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias a DCT da Constituição da República. Portanto, como conclusão em face do exposto em concluir-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 2388 de 2024. Presidente? Em discussão. Pré-discutida, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, nós estamos agora no projeto de lei que faz a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2023. Então, eu quero cumprimentar a direção do Sergius Mig, que está bem mobilizada, do SINJUS e do SINDOJUS, que são entidades que representam os servidores do Poder Judiciário nas suas instâncias e que fazem um processo de representação da categoria muito importante. eu observava o quanto é importante que o processo de negociação aconteça. E, como nós somos parceiros de várias lutas, eu vou acompanhando o trabalho dos sindicatos e sei que esse projeto é resultado do trabalho dos sindicatos na defesa dos interesses da sua categoria. Então, esse é um processo muito importante. Eu quero parabenizar. Nós estamos vendo ali várias plaquinhas do SINJUS Mig, Database é lei, Database repondo a inflação, respeito aos nossos direitos, que são as pautas unidas pela Database, que são os três sindicatos. Então, eu quero, nesse momento, fazer referência aos sindicatos que representam a categoria e que fazem esse importante processo de luta, de pressão, de questionamento, de buscar a negociação, que era o que o governo Zema deveria aprender a fazer. Mas quero, então, parabenizá-los. É muito gratificante, imagino, para a categoria ver os sindicatos, no caso, os três sindicatos, fazendo esse importante trabalho. Então, parabéns aos sindicatos por esse trabalho, por essa batalha. E o projeto de lei, ele começa a tramitar com a aprovação dele aqui na Comissão de Constituição e Justiça. São as minhas considerações, vice-presidente. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado grego da Fundação, que requer, nos termos regimentais, seja realizada a consulta pública no site da Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei 2.191-2024, que institui o dia estadual de cirurgião oncológico a ser celebrado anualmente no dia 17 de julho. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 16 horas, com a finalidade de apreciar o projeto 2.309-2024. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.